Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Desabusadão, cara fechado, costurado Bostoso, 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 bostoso E me bota, 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 bota Bostoso, bota, 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 bota Bostoso, bota, 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 bota Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, cê Ei, 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 ei Chame de MC, a mais original É o CHNCO, dá licença